Esta cidade nunca foi boa, mas era nossa. Você tá comigo? Sempre. Até que a Hilda Vandercoy atirou de nós. É assim que ela mantém o controle. Eles chamam isso de Uabate. Todos vão assistir e torcer. Enquanto você morre. Este sou eu. Passando por uma execução teleprisionada. Por mascotes de serial matinal. Já tive dias melhores. Mas vamos rever um ainda pior. O dia em que os Vandercoy mataram a minha família. E me deixaram surdo e mudo. Portanto, eu bolei um plano de três etapas. Primeira etapa. Encontrar uma voz pra mim. E eu escolhi a última que me lembro deste videogame. Vitória do jogador número 1. Segunda etapa. Ficar mais forte. Muito mais forte. E terceira etapa. Entrar para uma equipe. Bem-vindo à resistência. É. Vai. Vai, time. A missão é simples. Fazer os Vandercoy pagarem pelo que eles fizeram. Inserir montagem de luta insana. Agora vem a parte difícil. Sabe como é difícil conseguir uma marca de cereais patrocinar um assassinato em massa? Uau. Hora de pagar. Eu não gostei desse plano. Você chegou ao seu destino final. Ah, meu Deus do céu! Eu tenho informações. Eu vou ajudar vocês. Para! Contra o mundo. Provavelmente ele não ia ajudar a gente. Definitivamente. Parecia que ele ia ajudar a gente. Em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas.